Música Era uma vez um cachorro e esse cachorro adorava mel. Ele vivia com um homem que também adorava mel. Juntos, encontrava o mel e compartilhava ele. O cachorro tinha um olfato muito forte e podia sentir o cheiro de mel de longe. Já o homem não tinha um olfato forte, mas ele tinha mãos grandes capazes de pegar o mel para ele e para o cachorro. Um dia o homem ficou tão feliz, tão feliz, que ele ficou em pé. Com as pernas juntinhas e os braços bem abertos. O cachorro não tinha encontrado somente uma colmeia. Ele tinha encontrado duas. Então, o homem colocou as suas mãos grandes na primeira porta da primeira colmeia. As abelhas não gostaram disso e saíram pela segunda porta da outra colmeia e foram atrás do homem. Picaram ele e ele saiu correndo pelo caminho. As abelhas não desistiram. As abelhas não desistiram. Sorte do homem, que por ali havia uma lagoa embaixo da ponte. E o homem pensou. E o homem pensou. Vou pular na lagoa. Abelhas não gostam da água. Elas se afogam. Então, ele pulou na lagoa. E foi água para todo lado. O cachorro, vendo tudo isso, ficou muito assustado. O homem não sabia nadar. Ele iria se afogar. Então, o cachorro, imediatamente, pulou na lagoa. Pegou o homem, todo molhado, todo encharcado, e saiu da lagoa. E foram para casa, sem o mel. As abelhas ficaram com todo o mel. Mas, puderam voltar ao normal. Quero dizer, nem tudo. O cachorro, como ele teve que pular na lagoa, ele ficou resfriado. E agora, não sentia o cheiro tão forte como antes. Então, não podia mais encontrar o mel para ele e para o homem. Agora, ele não podia comer mais o mel. Por isso, ele ficou assim. Tão triste. Tadinho do cachorro, não é? Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima. Tchau time. Tchau. Tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.